Ao vivo Vou colocar já a legenda Vamos lá O pessoal está acessando Oi, oi Tudo certinho? Então vamos Todo mundo pronto hoje Para mais uma live Boa noite, boa noite Olá, todo mundo Prontos para mais uma Prontos para mais uma série Agora vamos para a série de Páscoa Porque Seis semanas mais ou menos Para Páscoa Dia 4 de abril A Páscoa Esse ano Então É a melhor data Para quem trabalha Com doces Então temos que aproveitar E ganhar bastante dinheiro Nessa época E Fazer também Umas coisas diferentes O povo sempre quer ver Coisa diferente A gente fica aí A gente se diferencia Da concorrência Todo mundo faz chocolate Não vou dizer que chocolate Páscoa não vende Lógico que chocolate Vai vender Páscoa é Páscoa Mas a gente tem aí Um Produto diferente A gente já está aí Um passo a frente Da nossa concorrência Então Vou mostrar Nessa série De seis Aulas ao vivo Sobre a Páscoa Seis receitas Diferentes Sempre puxando Claro Para Páscoa Mas não vai ser Ovo de Páscoa Que eu vou ensinar Porque isso já tem A rodo aí De a gente ensinando Principalmente nessa época Então Vou ensinar aí Outras coisinhas Também Que dá para ter É muito fácil De fazer Dá para fazer Com um pouco de antecedência E tem uma rentabilidade Muito boa Né E um Um lucro bem legal Também para a gente Né Então Hoje vai ser a bala De caramelo Ou bombom de caramelo É bombom caramelo Em francês Vocês conhecem Essa Essa Bala aí De caramelo Já fizeram Já comeram Como é que é Sabem qual que eu estou falando Não fazem ideia Nossa bala de caramelo Hein Quero saber Quem nós já vamos começar A nossa receita Boa noite Pessoal entrando Fátima Gasparta Vem Boa noite Professora Boa noite Aqui que comentou Nunca Nunca fizeram Nunca comeram Nunca fez Então é Sintiosos Não conheço É muito Muito fácil Muito fácil mesmo É E não precisa De ingredientes Muito Na verdade Como sempre falo Na perfeiteria francesa A gente consegue Com ingredientes Fazer um negócio Muito incrível De festa Que eu não conheço Me comentou E sabe o que ela lembra O sabor de qual Sabe aquela bala Toffee Que tem uma marca Bem famosa Que eu já nem lembro Que marca que é Que faz E vende por um absurdo Toffee mesmo É toffee Eu acho Acho que é toffee Aquela redondinha Não tem Um é de leite Outra de mento Outra de café Lembra muito aquela bala E eu sei que aquela bala É um rim O preço daquela bala É Então Hoje eu vou ensinar vocês a fazer Fátima comentou É muito gostoso Melhor mesmo Aprender a fazer Com certeza É melhor Essa bala Que eu vou fazer hoje É de caramelo Há muitos anos atrás Minha mãe fazia bala de café Com base de caramelo É É bem parecido É bem parecido Porém você vai Hoje eu vou saborizar Com a pasta De baunilha Vou fazer de baunilha De caramelo Com baunilha Porém você pode Fazer de café Pode fazer de chocolate Também Se quiser Para a pasta Pode fazer De caramelo salgado Põe um pouquinho Mais de sal Consegue fazer De caramelo salgado Fica muito bom Tá Inclusive dá até Para fazer Com purê de fruta Tipo de maracujá Ou de frambuesa Porém muda as proporções Tá De hoje eu vou fazer A tradicional De caramelo Que vocês pediram Na segunda-feira E me doido Que nem comentou Mas é molinha Por dentro Pathy Com certeza Daquela que puxa Não tem Que comentou Sim tem na Copenhague Custa dois vinhos Então vocês podem Se basear aí Para fazer o preço De vocês Se é casquinha durinha E molinha por dentro Não Ela é toda É por fora Não é crocante É molinha também Mas quando a gente puxa Aquela Acho que tem aquele recheiozinho Dentro também Ah não Daí é outro nível Daí Teoricamente dá para fazer Mas daí Não é Mas é molinha assim Que puxa O J.P.L. perguntou Doce de leite Você também tem uma opção Às vezes Doce de leite Também Também dá Para saborizar Mas aí Eu acho que Mudar um pouco As proporções E o doce de leite Talvez iria perder Aí o O sabor dele Sabe No meio aqui Do caramelo Porque o caramelo Ele pronuncia muito Fica muito pronunciado Quando a gente faz Aí pode ser Que ele mais Ana perguntou Pode colocar Extrato de café Ou ela Comentou também Extrato de café Ou baunilha Ou sal Ou Chocolate Tá Para essa base de hoje São esses sabores Que vocês conseguem fazer Tá Ou café Ou a de baunilha Ou a de sal De salgado Caramelo salgado Ou de chocolate Ok Mas eu vou dizer O momento Que entraria Alguns outros ingredientes E daí na receita Que vai para o Telegram Eu coloco também A quantidade Que você tem colocado Dos outros Dos outros ingredientes Ok Vamos lá então Vamos mandar ver Nesse carrinho Ó Panela Sempre né Fundo grosso Para fazer caramelo É o que é necessário Tá Aqui eu tenho Creme de leite fresco Você já sabe Que é aquele meu creme de leite Que eu gosto de fazer Com a nata E o leite Tá Diluído Porque o creme de leite 35 é muito caro Então Então vamos diluir Esse negócio aqui Mas se não Eu uso direto 35% Inclusive aquele Que a gente fez Na segunda-feira Essa é a receita Direto da França Tu aprendeu lá Direto da França Aprendeu o teu curso Aprendi Claro Eu ensino para vocês Eu aprendi lá Algumas coisas Eu aprendi sozinho Taca aquele pau nesse carrinho Taca aquele pau nesse carrinho Taca aquele pau nesse carrinho Creme de leite Tá É Açúcar Refinado Eu estou usando aqui E eu vou usar Daí agora A pasta de baunilha Tá Porque eu estou fazendo De baunilha Mas A minha já está bem No finalzinho Você pode usar Nesse momento agora O sal Tá E o extrato de café Não O extrato de café Eu vou dizer O momento que a gente vai colocar É depois A gente me perguntou No Facebook A receita fica salva também? Não vai ficar nada salvo hoje Só a receita no Telegram Só a receita no Telegram Quem não tem Ainda pode acessar O link na bio O teu canal Telegram lá pelo link da bio Você acessa o canal do Telegram Tá Então ó Açúcar O creme de leite Né 35 Ou essa misturinha Que eu ensinei pra vocês Da nata com leite Só reporçando o link da bio Link da bio lá no Instagram O link da bio tem lá no meu Instagram No linkzinho lá Na minha página principal Lá você acessa o Telegram Tá O canal do Telegram Ó Vou dar uma misturadinha Só aqui pra ele Deixa eu ver bem o meu A minha pasta de baunilha Né E aí eu vou levantar agora Uma fervura Que isso daqui Tá O Diego Fé se perguntou Eu tenho uma pasta de maracujá Poderia usar no lugar de baunilha Ou ficaria muito fraco o sabor Depende de quão Concentrada é essa pasta Se ela for bem concentrada Daria pra eu usar Eu teria que colocar um pouquinho mais Tá Então se você for fazer de baunilha Usar fava ou a pasta Esse é o momento que põe Tá Pra ele Infusionar Ok Na hora que Se for fazer de café Né Se for fazer De sal Né De caramelo salgado Se for fazer de chocolate Vai usar o chocolate mais Que é a porcentagem mais alta que você tiver Tá Pelo menos 70% De cacau Aí a gente vai adicionar depois Ok Se eu vou falar Qual a temperatura Daí vai precisar de um termômetro Ok Ó Meu despetinho Que eu estou usando Aqui É um plastiquinho É o melhor Pra esse caso aqui Tá Aqui eu vou deixar Levantar a verdura Aí eu vou adicionar A minha glucose de milho Tá Pra que que serve A glucose de milho Aqui na nossa balinha Aqui na nossa balinha A Ana perguntou né Tem um chocolate 85% Dá pra pôr Melhor ainda Melhor ainda Quanto mais alto Melhor Tá Aqui que comentou lá Para nosso caralho Dar textura Beth comentou Para dar elasticidade Simone é para dar brilho Toda certa Dona Carlota Brilho e elasticidade Não cristalizar Pra unir os ingredientes Não cristalizar É Dar brilho E elasticidade Tá Ó Ferveu Aí eu vou adicionar a glucose Tá Tudo de uma vez Vou baixar um pouquinho O fogo O meu aqui é bem Potente Por que que não dá Pra usar Açúcar invertido Ou mel Aqui Me explica Por que que eu não posso Substituir Só recapitulando Então o pessoal Que chegou um pouco Depois né Na panela Tem açúcar Creme de leite Manteiga e baunilha É isso? Não, não Na panela tem Açúcar Creme de leite fresco E quando começou a ferver Eu só adicionei a glucose Que é agora Tá Depois a Manteiga vai por último E teve Eu botei a baunilha A pasta de baunilha Só isso É poucos ingredientes Foram um, dois Quatro ingredientes Tá E com saborizante No caso a baunilha Ó Botei a glucose Agora Quando chegar A dona que eu feitaria Eu ia perguntar Sobre açúcar invertido É Por que que você acha Que não dá pra colocar? Agora eu vou botar O meu termômetro Tá? Só repete a pergunta Por que que não dá pra substituir A glucose De milho Por açúcar invertido Ou mel? Por que que vocês acham Que não dá? Vou baixar o fogo, tá? Deixar em Um aqui Mais baixinho Agora, tá? Porém Esse meu fogão Ele é bem Forte Você pode deixar Um fogo Médio abaixo Aí no seu fogão Simônico Não deixa muito alto Porque mel cristaliza rápido Consistência diferente? A empresa comentou? É Porque Ela não dá elasticidade? Não, assim ó É Não é por cristalização não Porque o mel E o açúcar invertido Os dois são São a mesma coisa, né? O mel é um açúcar invertido Pelas abelhas E o açúcar invertido Esse que a gente compra Comercialmente A gente faz, né? Então eles têm As mesmas características Eles são mais adocicados Eles evitam Cristalização dos produtos Eles dão maciez Eles prolongam A validade A diferença principal É A textura Eles são muito mais líquidos Do que a glucose Então a glucose Ela vai dar Esse Essa textura mais elástica E mais firme Tá? Do que o mel E o açúcar invertido dariam E a glucose Ela também é menos doce Do que o açúcar invertido Existe o açúcar sacarose Branco Esse de mesa Que a gente usa, né? O refinado Que a gente usou aqui A Açúcar invertido em mel São 20% mais doces Do que a sacarose E a glucose de milho É 20% menos doce Do que a sacarose Tá? Então isso também Tem que levar em consideração E vai ficar também Um produto muito doce E É Ele não é tão elástico Ele não tem essa textura Tão Puxa Né? Vamos dizer assim Do que a glucose A textura deles muda Só por isso Mas as características Outras de Evitar a cristalização Né? De Conservar Isso tudo É a mesma coisa Agora eu vou mexer Só de vez em quando E vou controlando A minha temperatura Quando ele chegar Em 106 graus Aí é o momento Que eu vou adicionar O meu chocolate Meu café Né? Ou o meu sal Que eu escolhi Tá? Eu já adicionei a baunilha Então Ela já foi no início A baunilha é a única Que vai no início Tá? O resto vai Quando chegar A 106 graus Anota aí Ok? E depois disso A gente vai cozinhar Até 114 115 graus A gente vai fazer O teste na água gelada Tá? O teste do dedinho Não tem aquele? É uma técnica Tá? O termômetro Usar O termômetro Lógico É uma técnica Porém O teste da água É outra técnica Se o nosso termômetro Pifa A gente tem como Fazer Tá? Porém Esse aqui É muito importante Cuidar aí Da temperatura Né? Controlar com o termômetro Porque Ele demora um pouquinho Não é tão fácil De Tão rápido De chegar lá Tá? Ele vai subindo Bem devagarzinho As temperaturas Nesse primeiro momento Vai até 106 graus Certo? 106 Aí se Ah Quero fazer de chocolate Patrícia Aí você vai adicionar O chocolate Nesse 106 Ó 106 por exemplo Tá? Deu agora Aí você vai adicionar Extrato de café Sal Ou O chocolate Escolhendo aí Dependendo do sabor Que você escolheu Tá? Nesse momento agora E aí você vai continuar Deixa ele cozinhar Aqui ó Meu fogo tá É Médio Tá? Não tá baixo De médio a baixo Na verdade E aí De vez em quando Eu mexo E eu vou deixando ele ali Ok? E o meu termômetro Ele vai subir bem devagarzinho Vocês vão ver Chegando ali em 114 115 É o ponto Porém eu vou testar Na água mesmo assim Tá bom? E me duro E me comentou Então né No 106 graus A gente adiciona as cargas Que quisermos Certo? Isso aí A carga que quiser A não ser a baunilha A baunilha A baunilha já pode botar no início O chocolate Então de preferência Maior que o terminal Minimo Minimo 70% Né Pode ser chocolate em pó Já se perguntando Não Ele vai formar O chocolate em pó Ele não tem gordura Tá? Ele não tem Se for o cacau em pó Não tem açúcar Se for o chocolate em pó Ainda tem açúcar Tá? Mas o problema principal É porque ele é Virou um pó E ele acaba sendo amido puro Vai virar uma Ele vai puxar toda a água Vai virar um Uma Bola Dura Tá? Não vai ficar cremoso Tem que ser chocolate Porque ele tem gordura Cacau em pó Não tem manteiga de cacau Nem chocolate em pó Na verdade tem Mas é muito pouco Tá? Tem aí um 15% de manteiga de cacau No cacau em pó Você vai dar a porcentagem Das cargas do Telegram? Vou dar Vou dar a porcentagem da carga Tá legal fazer uns testes, né? Fazer alguns sabores Pra gente Fazer um teste É, faz um primeiro Vê se você gosta Eu vou fazer chocolate com sol Sol do mar Não é? Tem que ser chocolate? Se sol Se sol Sal de Sal marinho? Esse é top Tu acha? Mas nem vai fazer diferença nenhuma Porque sal marinho e sal Ele salga igual É só o nome, né? Ou aquele flor de sal Vocês sabem, né? Que flor de sal A gente só paga mais caro Porque ele salga igual Mas ela é Crocante Aquela coisinha toda De enfeite Aí é legal Usar pra enfeite Mas botou aqui dentro Só gastou dinheiro Flor de sal, tá? Põe sal Então E eu dado 108, ó E o cheiro disso daqui, hein? Tá sentindo? Como é que tá sentindo Nessa daí? Meu Deus No finalzinho Tu vai até dar uma dica De como pode falar Certinho depois Mas claro que vocês vão ver Como é que já vai sair daqui pronto Pra botar Ah, não Não é urgente E faturar Ou comer Meu Deus Isso daqui eu vou dizer pra ti No dia que eu fiz Eu comi praticamente metade Da receita sozinha Nem jantou? Eu nem Jantei Eu comi Sério De tão viciante que é Valéria comentou Eu cheguei agora Tem como resumir O que foi feito agora? Então eu acho Pro pessoal que entrou depois Um pouquinho Resumidamente Rapidinho Então Eu botei aqui na panela Primeiro o açúcar Eu tô fazendo a bala de vaunilha Eu botei açúcar Pasta de vaunilha Eu uso normalmente da gostosia Mas qualquer pasta que você quiser E botei o creme de leite preto 35% Tá? Aí É Esperei ferver Quando levantou a fervura Eu adicionei A glucose de milho Tá? Glucose Não super invertido Não mel Glucose tem que ser E aí Eu estou fervendo Nessa mistura em fogo Aí médio Abaixo Até chegar Em 106 106 Você vai colocar A carga que você quiser Se não for de baunilha Que nem eu fiz de baunilha Eu não adicionei mais nenhuma outra carga Mas se for de baunilha Se não for de baunilha Você quiser botar de chocolate Né? De café Aí em 106 graus Que você vai adicionar o outro ingrediente O sal, né? Caramelo salgado É em 106 que você adiciona Tá? E agora a gente está esperando chegar Até 114 graus Tá em 110 Kika perguntou Fica bom o chocolate do Renan? Mas o chocolate do Renan É o melhor de todos Com certeza Quando eu faço é com ele Vai ficar top Olha, ele já vai começando A borbulhar mais devagarzinho, né? A gente vê que ele vai ficando mais grosso, tá? Vamos até fazer uma embalagenzinha nova ali pro chocolate, né? Nas próximas semanas a gente divulga pro pessoal aí O que tu acha, querida? Ah, o Renan está fazendo embalagem pro chocolate agora Com aquelas, né? Que fecha bem bonitinho Vinte o bar e tal Ó, já está bem mais espesso O café seria solúvel? Ele também é sequinho, né? É Extrato de café, tá? Aí você vai fazer ele bem concentrado na água Pode usar o solúvel bem forte E com um pouquinho de água Só pra ele virar uma pastinha E aí você adiciona, tá? Só a Beth comentou Eu já fui até a legra e não vi as receitas de balinhas Tu vai postar depois da live, né? Não, mas depois da live, não Antes eu não posto Confere lá depois da live que vai estar lá Antes não Antes tem que assistir aqui comigo Essa é uma dúvida que ficou, acho que O pessoal e a Ana Elisabeth perguntam, né? 106 ou 116 graus? Não, não, não 106 106 adiciona o que você quiser Chocolate, né? Sal 114 e a gente vai testar pra ver se já está bom Tá? Entre 114 e 115 ele está pronto Ó, já está em 112.8 Vou fazer um teste aqui com vocês já Pra gente dar uma olhada como é que ele está Vou pegar um pouco, ó Cuidado que está muito quente, tá? Vou botar na água Água bem geladinha Momo Beig perguntou Patrícia, você já usou a pasta de café da gustosia? Gostou? Ah, não Daí eu prefiro usar café Café Pasta só de baunilha Eu não gosto muito de ficar Ou de pistache Que daí acaba ficando um pouco inviável O preço, né? Porém Eu gosto de daí usar as coisas mesmo Eu mesmo fazendo Ó, tá vendo que ele está bem molinho? Ó Está muito mole, tá? Então, ó Está 114 agora Vou esperar chegar até 115 Porque ele está muito mole Até desmanchou no meu dedo Chegou em 115 Vamos ver Donas de confeiteira comentou Café tem que ser extrato Dissolve o pacotinho de café solúvel E meia xícara de água fervente Guarda na geladeira É Faz uma pastinha, tá? Deixa eu achar o fogo Isso, a receita Então vai estar lá no Telegram Depois da live, né? Maria perguntando Esse caramelo é só para fazer balas? Só bala Tá? Ó Ele chegou em 116 Agora sim, ó Ele tem uma bola Uma bola maleável Porém firme Tá? Água gelada Para fazer o teste Senão você não vai conseguir É A tempo, tá? Vai ficar uma hora Para Ó Está vendo? Que ela está molinha Porém ela não se desmancha Tá? Ok? Aí está ok Eu fiz até, ó 116 Agora Deixa eu tirar o meu termômetro Vou adicionar a manteiga Vou adicionar a manteiga Tá? Ela está A minha aqui está em temperatura ambiente Mas se for gelada Também não faz mal Nesse caso não tem Não tem problema Não tem problema E esse processo aqui Daí é igual para todas elas Tá? A temperatura onde Para de cozinhar Né? 115 114 Onde a gente começa A fazer o teste É igual para todas Tá bom? Tu lembrou de dar comida Para ela Sabe por que ela se manifestou? Ela está com fome? Tem um bichinho Tem um bichinho lá Que está de olho Tá, pessoal Ó Terminei de cozinhar Marina Esmerla Pode usar qualquer Termômetro de cozinha? Sim O meu é esse de espeto Aqui, ó Tá? Comprei em loja De coisa de cozinha Tá? Pode ser? Pode ser sim Pode ser O infra eu acho um pouco ruim Nesse caso Porque ele borbulha muito Né? A gente não consegue pegar Às vezes tão bem A A temperatura Eu acho melhor Nesse caso Um de Né? Que insere aqui De espetinho Agora eu tenho uma forminha Não, fogo desligado agora Agora eu desliguei, tá? Parou em 116 Eu desliguei Quando eu vi que a bolinha Né? Tava firme É... Porém macia Eu desliguei E o último ingrediente Foi manteiga Manteiga de um fogo desligado Tá? Para ela parar o cozimento É... Agora eu vou botar no molde Eu tenho aqui Um papel manteiga Que eu É... Botei o... Desmoldante Passei por cima do papel manteiga Porque senão ele bruda, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó Eu tenho um arozinho desse Quadrado, tá vendo? Porém você pode pegar qualquer forma Inclusive redonda Se não tiver, né? Forma de bolo Se tiver forma quadradinha Melhor E vai untar ela Se ela tiver fundo Não faz mal Põe o papel manteiga Dentro dela E unta também Por cima do papel manteiga Tá? Se ela não tiver Se ela tiver fundo A minha é vazada, né? Eu vou untar aqui, ó As laterais Precisa untar com O desmoldante Alguma gordura, tá? Senão ela gruda toda Aí eu ponho na minha forma E, ó Quente mesmo Eu tenho que colocar aqui, tá? Qual medida da forma? Essa tem 16 por 16 Você pode fazer nesse caso O tamanho que você quiser Mas, lembrando, né? Quanto mais Menor a forma Também a bala Vai ficar mais gordinha, né? Ficar quentinho O produtor é Só pode ser com um desmoldante? Não Óleo de soja Manteiga também Mas eu acredito Que um óleo seja melhor, tá? Já que agora tá bem quente Geladeira, ok? A gente vai daí agora Deixar Ela firmar Na nossa geladeira Se eu tivesse feito um lugar Ia ser melhor Patrícia perguntando Podemos fazer a receita E dobrar Para dar maior quantidade? Com certeza E o Meduíno perguntou Umas castanhas por cima Poderia jogar agora? É Joga enquanto ela tá macia É uma boa ideia Depois que ela endurece E não tem mais o que fazer Mas claro Nozes É A gente precisa de chocolate, né? Com pedacinhos de chocolate Nibs de cacau Que nem o Renan sempre fala, né? Nibs Nibs de cacau Deixa eu secar aqui, ó Que agora eu vou mostrar pra vocês Como a gente corta Eu já deixei um pedaço pronto, né? Porque se não Ficar esperando ali Ele vai aí pelo menos Na geladeira Uns 40 minutos Uma hora Tá? Aqui eu tenho um pedacinho ainda, ó Que o resto eu comi A Elisabeth perguntou Só foi untado o papel manteiga embaixo? Só por cima do papel Põe o papel manteiga Unta por cima dele E aí você põe a balinha Porque senão ela vai grudar Tá? Ó Esse é o pedaço que eu fiz aí Que sobrou Que sobrou O resto eu comi Tá? E aí Vou pegar uma faca Grande de preferência E vou passar nela O desmoldante também Ou a gordura que você escolher, tá? Na parte ali do fio Pra daí cortar ela Ó, tá vendo que ela fica firme Porém maciazinha Eu vou cortar daí a bala Do tamanho que eu quero agora, né? Nanda perguntou Quanto tempo na geladeira? Pelo menos aí Uns 40 minutos Uma hora Ela talvez quando você tire Vai ficar bem dura Aí deixa um pouquinho Se não conseguir cortar na hora Deixa um pouquinho Na temperatura ambiente, né? E aí você corta depois Se quiser usar régua Pra fazer daí as balas, né? Do tamanho bem certinho Aí você Pode fazer, tá? Eu sou estilo Freestyle Ó, essa aqui Eu vou cortar Mais Compridinho Valera perguntou Qual o tamanho do seu ar ao quadrado? 16 por 16 E essa aqui Eu vou fazer Gordinha Tipo aquelas de De quando a gente era criança Não tem? Dá pra fazer redondinha também? Redonda? Um pouco mais difícil Não, não Não tem não De quadradinha Ou retangular, né? Sim, tinha lá Se perguntou Por quanto pode vender? Caro Muito caro Vê quanto que é Uma toffe no mercado Primeiro você vai lá Na toffe do mercado Você dá uma olhada Tá? Vê o peso E aí você vê Mas o valor agregado É alto, tá? Dá pra vender por um preço Que dá um lucro bem legal Tem que calcular Os seus custos primeiro Não sei quanto é que tá aí O seu Creme de leite, né? O açúcar Na sua cidade Como é que é? Mas eu vou dizer ali Depois do pacotinho Que eu fiz Eu vou mostrar pra vocês Como a gente consegue Agregar mais valor ainda Maria perguntou Você vai fazer uma live Falando sobre cremes? Falando sobre cremes? Que cremes que você queria saber? Tá? Ó, pode cortar daí Assim Em retângulos Ok? Ana Baldinho comentou Minha irmã Corta com tesoura Pode fazer também Pode fazer Mas eu acho que vai esmagar muito Ela cai muito firme, sabe? Mas pode tentar Porque ela não é igual ao açúcar Tá? A bala de açúcar Não é igual Ó E aí eu tenho aqui Pra embalar elas Esse aqui O Bete perguntou Só dá pra adicionar frutos secos? Olha Se usar fruta fresca Vai diminuir a validade Muito Né? Do produto E fruta seca? Fruta seca? É É Fruta seca Chocolate Assim Dá pra usar É Se quiser fazer colorido Pra criança Às vezes um granuladozinho Colorido O que mais? Níveis de cacau Como eu falei pra vocês Né? O nível de cacau É com a toca Aquelas bolinhas de chocolate Crocante Não tem? Ó Esse aqui é tipo Um plástico Que a gente compre Nessas lojas de embalagem Que ele é mais brilhoso Tá? Ele é tipo Uma cetáfuma Macio Macio não Uma linha E aí Ele é bom Porque ele é um plástico Que você torce Ele fica Você tem que comprar Um plástico Não importa o tamanho Porque daí você corta Conforme precisa Mas que você torce Ele fica O plástico de bala Tá? E aí eu cortei Ele em quadradinho Pra fazer a minha bala Quadrada Tá dando pra ver E aí Eu coloco ela Aí dobro de um lado Aqui por cima dela Dobro do outro Por cima mesmo E aí eu torço as laterais A Maria que tinha perguntado Dos cremes Comentou Creme de confeiteiro Mas meu creme de confeiteiro Com certeza eu ensino Lá no curso Minhas alunas já Estão sabendo Olha que coisa mais bonitinha Vou fazer mais um Aqui ó Tá ó Dobra aqui um por cima Dobro o outro por cima Desse plástico E aí você torce as laterais Aqui ó Pro mesmo lado Vai torcendo Torce bem Tá? Ele esmaga um pouco a balinha Mas não perde não Coisa mais fofa E aí Não vou embalar todos agora Porque né Tem essa ficar lá E tudo embalando Isso aqui eu vou comer depois Nem precisa de embalagem pra mim Caquintinho perguntou né Qual a validade E como guardar? É Ela tem validade aí Na geladeira ela vai durar mais Tá? Uns Quinze A vinte dias Fora da geladeira Uma semana Tá bom? MomoBake comentou Essas balas embrulhadinhas Essas balas embrulhadinhas Assim são um perigo Não É uma Até a prova disso Olha aqui o que eu fiz Olha aqui Ó Um pedaço de barbante Maria comentou Acho que nunca aprendi a fazer Mas dá hora de comer Acho que o creme de confeiteira Ai é uma delícia Rosa perguntou Quanto que rende? Essa receita Dois Quatro Seis Vinte e dois Vinte e dois Mais as que eu comi Umas trinta Umas trinta balinhas Um loja de aviamentos Tem esse que é listrado Sabe? E esse que é um pedaço de Sisal? É tipo sisal Junta Tem gente que fala também Ráfia também Se encontra Tá? E essa tagzinha minha Aqui ó Tá vendo Tem a minha logo Eu fiz pelo Canva Na internet mesmo Eu montei com a minha Logo já tinha Botei o desenho do coelhinho E imprimi pela internet Ele vem furadinho Em tudo Lá nos sites Que tem aí De gráfica Online E tal E botei As balinhas Aqui dentro Tem dois Quatro Seis balinhas Mais ou menos E olha só Que coisa legal Pra você oferecer Aí pro seu cliente Ou você fazer E dar pra sua família Fica um custo Muito, muito em conta Tá? Dá pra vender aí Ó Eu vi já gente Vendendo um pouquinho De bala assim Por Né? Dessa francesa Por Não lembro a quantidade Agora Eu vou falar besteira Mas era mais de 20 reais Uma quantidade Minúscula Tá? Então assim ó Uns 12 15 reais Tranquilo Tá? Mas faça o seu O seu cálculo aí Não dá pra ficar chutando o valor Você tem que saber quanto custa pra ti Tá? E diz como eu comento Como sempre Show de aula Olha só O valor agregado A gente põe só como embalagem Que é plastiquinha Não tem nada demais nisso Né? As fitinhas A tagzinha Né? A gente tem que embalar ele também Bem bonitinho Pra É Agregar valor Né? O 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 Aquecer um pouco A faca Pra cortar melhor Também dá pra aquecer Aquece Ou põe Passa mais Vezes O Óleo Né? Nanda Quais serão os temas Das próximas lives? Vocês só querendo saber Spoiler As minhas É As minhas Programações Deixa eu pensar Valéria Jesus Comentou Qual o nome do site? O que eu faço A tag E o desenho É no Canva Porém Pra imprimir Era Eu não sei o nome Agora da gráfica online Tem que colocar lá No Google Gráfica online E tal E aí você Faz o upload Do arquivo E eles Mandam direto Na sua casa Quantidade lá Que você quer Pessoal Sugir Balas de outros sabores Ah Para os outros lives? Não Não Isso aqui Eu já falei Hoje quais Que dava pra fazer Dá pra fazer Usando pasta saborizante Teoricamente Você pode fazer Qualquer sabor Da pasta De café De chocolate Como eu falei As de maracujá Com fruta Suco de fruta Aí muda um pouco As proporções Tá Mas aí se eu for ensinar Eu vou ensinar Outro dia Se eu dar tudo hoje Daí não Já dá pra vocês Terem bastante ideia Pra fazerem As próprias balinhas De vocês Maria comentou Vou fazer Para os meus filhos Coisa mais gostosa Com certeza Eles podem fazer junto Só cuidar Qual o nome do site Fazer as tags Então eu vou pesquisar Mas pra fazer a tag Tem que jogar Gráfico online Isa A receita estará onde? Então agora Após live Vai ser postada No telegram Pra quem não tem acesso Está ali no link Da bio do instagram Pra poder acessar Pessoal Minha internet Tá ruim hoje Não mandou pra aproveitar A live vai ficar salva Até meia noite Mas é tão fácil Não vai ficar mais salva Agora só quem acompanha Comigo ao vivo Mas é tão fácil fazer Açúcar Creme de leite Espera ferver Com a baunilha Espera ferver Adiciona A glucose Cozinha até 115 116 graus Tá É isso aí Esperada demais Espera Põe na forma Untada Espera firmar E corta Maria comentou Próxima live Será creme de confeiteiro? Nossa É pô Não O creme de confeiteiro Eu só ensino Para as minhas alunas Silvia Saudade que estava Dessas aulas maravilhosas Olha aqui Prof maravilhosa Está ali Está comentando Olha aqui A Ana Vou fazer Para pôr na cesta Dos meus netos e filhos Então A minha é essa aula Obrigado Obrigado Nem um pouco Com textura cristalizada Tá Por causa do Da glucose Olha aí Isso aqui é um perigo Isso aqui é um perigo A gente sai comendo E não quer mais parar Tá Então façam e me marquem Eu quero saber também Ó Semana que vem Se eu não me engano Vai ser a sablê A bolacha Tá Sablê Com geleia E desenho de coelhinho Top Top É Isa perguntou A live vai ficar salva Dentro do curso Essa aqui sim Todos os alunos Ganham dentro do curso Porém Demora um pouquinho Para entrar Tá Aí vai Semana que vem É a sablê A bolachinha Como eu falei Como eu falei Para geleia E desenho Vazado De coelhinho Na outra semana Se eu não me engano Colomba Pascoal E na outra Ou financier De chocolate Ninho Ninho De financier Com chocolate Um bolinho Daí no caso Só live imperdível Então Colomba Pascoal Também vai ter Se eu não me engano Vai ter Ah Eu acho que Essas são Faltam duas Esqueci as outras Mas já vai Já vão Essas aí Já estão Já estão top Para vocês Nenhuma delas Vai ficar salva Tá Sempre tem que vir aqui Acompanhar comigo Né Eu ao vivo Para vocês Vocês ao vivo Para mim Mas quem é aluno Vai receber Mas quem é aluno Daí vai receber Na plataforma Lá né Do curso Mas Demora um pouquinho Tá Se quiser fazer Para a Páscoa Já adiantar E né Fazer os testes Aí tem que ver Comigo Gosto de ter vocês aqui Tá Então ó Procurem uma embalagem Tá Que nem essa daqui Ó Qualquer plástico Se for sacolinha Também não faz mal Vocês cortam né E que dê para torcer Ok Para fazer a balinha Ou compra por embalagem De bala Tal Pode ser aqueles pacotinhos De coelhinho Também De coelhinho não Com formato mesmo De cenourinha Não tem Qualquer pacotinho Mas eu acho legal Esses assim ó Que a gente consegue Enxergar dentro Aí você faz uma foto Bem bonita né Lá no seu Instagram Você coloca Você diz que é a bala De caramelo francesa Feita com Baunilha Ou café Ou o que for né O sabor que você escolher Tatatau Feita artesanalmente Sem industrializados Aquela coisa toda Para os dias das lives né Sempre quarta-feira Sempre quarta-feira Dezenove horas Parabéns Adorei Sua live boa Faixa top Quanta coisa boa né Obrigado Gosto muito Tudo isso mesmo Uma alternativa Para o chocolate Tá Não quer dizer que vocês Não podem fazer chocolate Fácil também Porque vende muito chocolate Ovo Ovo rechado Sei lá Você vai ver aí O que você É Né Os seus clientes gostam Porém Essas receitas Que eu vou trazer São aí Coisas diferentes Que o seu concorrente Não vai ter Tá E aí você vai se diferenciar Na sua cidade Muito obrigado Paty moderadora Adorei né Qual o nome do moderador então Moderador é o Renan E a Cacau é a participação especial Isso é um prazer aí pessoal Tenta ler todos os comentários Se eu passar batido aí Pergunte novamente Que a gente vai fazer o possível Tipo ali É Vou já experimentar Final de semana Muito obrigado Isso claro Aí já Que é muito rapidinho Beijo Até semana que vem Tchau